Bom, obrigado, Rita. Boa tarde para todos e todas. Agora eu vou passar para vocês aqui um exercício bastante simples, mas bem interessante, que a equipe do Proeza desenvolveu para aplicar o conceito do PH5, que é o indicador que a Rita acabou de apresentar. Ou seja, um exercício para avaliar a eficiência energética de uma instalação elevatória. Então, assim, eu vou manter assim a tela, porque eu consigo aqui grifar sobre o que eu estou falando. Eu vou passar no próprio exercício. Essa instalação elevatória a gente já traz os dados para vocês. Então, a ideia é passar pelo percurso e pela lógica dos cálculos, mas também podem ser utilizados dados reais, dados próprios para fazer o exercício. Então, basicamente, o objetivo desse exercício é calcular a eficiência energética de uma instalação elevatória com base no PH5 e na eficiência do conjunto motor-bomba. O cálculo do PH5, como a Rita já nos apresentou, ele envolve três variáveis de entrada, que é o volume de água total bombeado, a altura manométrica e a energia elétrica consumida pelos conjuntos motor-bomba. A parte daqui do denominador a gente chama de fator de uniformização, como ela apresentou, porque é a parte responsável por normalizar esse consumo de energia para um valor referente à quantidade necessária para elevar um metro cúbico de água a 100 metros de altura. depois, aqui embaixo, a gente pode converter o PH5 em rendimento porcentual, e esse 0,2725 na fórmula é o mínimo valor teórico, se a gente considerar um sistema capaz de converter 100% da energia elétrica fornecida. Bom, agora eu vou passando aqui cada parte do cálculo, os principais pontos, e falando um pouquinho também como seria o caso se vocês utilizassem dados reais, no caso das prestadoras. Então, primeira coisa, com relação ao tipo de motor. Esse exercício aqui é um exercício para um motor externo, a gente tem aqui para uma potência de 76,6. Tem um outro exercício ali que é para um outro motor, mas basicamente o mesmo exercício. E aí, vocês podem também escolher por fazer um ou outro, né? Justamente para deixar claro que o nível esperado de rendimento é diferente para cada equipamento, para cada potência de equipamento, para cada tamanho de equipamento, como a Rita nos mostrou. E quando você vai fazer esse cálculo, na prática, também se a companhia tem padrões ou regimes de operação diferentes, para um mesmo equipamento, você também pode aplicar o PH5 para cada um desses padrões. Bom, nesse exercício a gente considera um período de dois meses, né? Para todas as variáveis, volume elevado, energia consumida e altura manométrica. E com relação ao período de análise, ele pode ser resultado de uma auditoria em loco ou dos dados da fatura, mas é importante que esse cálculo, ele abranja um tempo significativo para reduzir possíveis inconsistências. Então, o período mínimo que a gente recomenda para sistemas de abastecimento de água são esses dois meses. E é importante que coincida o período para as variáveis, né? De volume de água, de consumo de energia e altura manométrica. Ou seja, talvez seja preciso verificar quais os dias se referem na fatura de eletricidade e possivelmente fazer aí um tratamento preliminar desses dados. Então, aqui a gente tem o volume elevado, né? Que é referente ao volume de água elevado pelo sistema durante esse período de análise. Que na prática poderia ser um dado de macromedição ou uma estimativa, né? E aí vai ter um erro associado a isso que vai influenciar. Aqui a gente tem a altura manométrica, também fornecida aqui no exercício, mas que na prática pode vir de leitura de manômetro, dados de projeto, placa da bomba ou estimativa. E a gente tem o consumo de energia, que é uma variável que pode ser adquirida na fatura, mas se atentando ao fato de ter, por exemplo, um medidor exclusivo ou compartilhado, né? Como a Rita comentou ali, não entra tudo, né? Entra só o que for referente ao consumo do equipamento em si. Bom, tendo os resultados, a gente aqui vai então calcular o fator de uniformização, né? A gente indica aqui certinho de onde vai vir cada elemento do cálculo. Qual o nível de eficiência eletromecânica atual do equipamento, então? Saindo já normalizado, né? Para o pH 5 ou 100. E aqui o nível de eficiência eletromecânica atual da bomba convertido para percentual. Bom, tendo esses resultados, aqui a gente entra no aspecto de avaliação do rendimento do conjunto encontrado, né? Então, é possível utilizar como embasamento tabela de fornecedor, norma de referência, mas para facilitar nesse exercício, né? Para vocês dizerem, ah, tá bom, mediano, insatisfatório, a gente acrescentou um anexo aqui no finalzinho. A gente acrescentou esse anexo que vai trazer aqui esses dados com base na potência e no tipo do motor. Então, aqui a gente tem intervalos de potência, aqui a gente tem para motor externo, aqui a gente tem para motor submersível, que é para outro exercício, caso opte por fazer o outro. Então, dependendo da potência, a gente vai ter aqui os rendimentos ideais, né? O que seria um bom desempenho, o que seria um desempenho mediano, inclusive uma indicação de meta conservadora de eficiência para a faixa mais baixa e de bom rendimento. Aí, aqui a gente tem... Então, aqui vocês vão dizer, né? Como que você avalia o rendimento desse conjunto motobomba, né? Se é bom, mediano ou insatisfatório com base naquela tabela ou em alguma outra referência própria. Qual seria o bom rendimento para esse equipamento? Que, no caso, ali a gente sugere que se pegue uma meta conservadora, né? Na faixa mais baixa de um bom rendimento. E qual... Não, na verdade... É, na verdade, aqui vocês podem colocar a própria faixa. E aqui, qual seria o rendimento realista, daí a meta conservadora. Aqui a gente tem uma segunda parte do exercício, em que a gente propõe agora que se avalie o potencial de economia e o período de retorno, caso seja feita uma substituição desse conjunto, né? Para um que nos garanta, pelo menos, esse rendimento realista aqui que a gente fala ali em cima. Então, primeiramente, a gente vai... converter esse rendimento do pH 5 para percentual. Depois aqui, qual a diferença entre o nível de eficiência atual e o nível de eficiência desejado, né? A gente vai comparar, então, esse pH 5 bom realista com o nosso pH 5 atual. E determinar, então, o potencial de economia com relação à quantidade de economia em quilowatt-hora em economia mensal, em reais, né? Ou em carbono equivalente, né? Então, aqui a gente sugere algumas conversões, mas claro que isso aqui é particular de cada um também, mas para o exercício... é para simplificar o exercício, né? E por fim, aqui no cálculo, a gente também vai calcular o período de retorno de investimento com base no valor de aquisição de um novo motor, né? De um conjunto de motobomba novo. Então, aqui a gente sugeriu um valor que seria, né? De tabela para esse motor com essa potência de 22 mil reais. e sugerimos que vocês calculem, então, o período de retorno de investimento em meses e em anos também. Bom, e claro que esse método, a ideia dele, nesse caso aqui, é ser uma ferramenta de pré-diagnóstico, né? Para identificar instalações com maior potencial de economia. Então, aqui a gente gostaria que vocês discutissem também um pouco sobre quais as informações que faltariam, né? Para sustentar melhor uma decisão de troca ou não, por exemplo, desse conjunto motobomba. Então, é um exercício bem simples. A gente já dá bastante dados, né? Bastante valores de referência, mas que já serve aí para ilustrar como é que seria a aplicação dele usando dados reais também, né? Aqui eu coloquei meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, eu acredito que a gente vai disponibilizar mais materiais também, tem um manual para o cálculo do indicador. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá.